Oi gente, eu voltei aqui de novo, aconteceu a mesma coisa, não consegui salvar a minha live, não consegui salvar a live de novo, eu entrei aqui de novo porque eu quero deixar isso aqui gravado, eu quero deixar isso aqui gravado, uma criança, eu vou direto ao ponto, uma criança que é abusada, ela não tem a inteligência intelectual, a capacidade intelectual de guardar provas contra o seu abusador e contra o seu agressor, muitas mulheres que foram abusadas, muitas mulheres que foram abusadas, elas nunca quiseram juntar provas contra o seu agressor, porque o que mais elas queriam era esquecer o terror vivido, eu convivi com mulheres que levaram por mais de 30 anos o segredo do abuso, eu já denunciei abuso de pedofilia de pessoas muito próximas a mim, eu quero que vocês peguem muito isso, e esse movimento, e esse movimento que estão fazendo, queremos provas, queremos prova, nada mais é uma fatia a mais para os pedófilos, nada mais é que um apoio a mais para os abusadores, nada mais é que um apoio a mais para que eles se sintam, para que eles se sintam assegurados por faltas de provas, eu vou falar uma coisa para você, todas as vezes que alguém que passa por um abuso, a primeira coisa que ela sofre, é ela ter que provar que ela foi abusada, porque existe o abuso, que é o abuso com penetração, e existe o abuso com atos libidinosos, que ambos trazem vários traumas às pessoas, ambos trazem traumas terríveis para as pessoas que passam por esse tipo de abuso, esse movimento desses artistas, esse movimento, queremos provas, Damares tem que dar provas, eu já ouvi, eu, Vanilda, já ouvi, casos de pessoas que foram abusadas, e que não tiveram coragem de contar que foram abusadas, pessoas que tentaram contar e que foram severamente castigadas, mesmo passando pelo abuso, deixa eu falar uma coisa para vocês, esse movimento, queremos prova, nada mais é que um suporte para esses canalhas, para esses canalhas, todo pedófilo é reincidente, todo pedófilo, ele está, ele está fascinado em cometer novamente, eu acompanhei de perto, mas muito de perto, um caso de pedofilia, que o pedófilo bateu palma na casa da criança, pediu para que a criança arrumasse uma corda, usou o nome da mãe da criança, disse que a mãe estava chamando que era para a criança acompanhar, abusou da criança, sexualmente, abusou da criança, esfaqueou a criança, a criança, por uma bênção de Deus, conseguiu se arrastar e chegar até uma casa, e foi socorrida, sobreviveu, contou quem era o abusador e o agressor, ele ficou preso por poucos meses e soltaram, tá, e soltaram, mesmo tendo provas, aí eu falo para vocês, qual é o respaldo para uma pessoa abusada, com toda essa campanha, dessa maldita, dessa maldita campanha que estão fazendo, para quem acha que a pedofilia não existe, precisa viajar um pouco mais, vá, vá conhecer outros estados, outros países, outros lugares, eu viajo para o Pará, eu escuto histórias de abuso das próprias mães, eu não tenho coragem de falar, você tem provas? Me mostra, eu quero provas disso aí, eu quero provas, você sabe por quê? Porque essa dor, essa dor, é uma dor que ninguém quer carregar provando, a pessoa quer se livrar dessa dor que se chama abuso, tá, eu quero, eu vou tentar salvar de novo isso aqui e eu vou pedir para você compartilhar, você compartilhar, essa campanha nada mais é que amaciar o ego do pedófilo, que a essas alturas está dizendo, vamos fazer bem feito e sem deixar prova que está tudo certo, vamos fazer bem feito sem deixar provas que está tudo ok, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já fui, tá, eu já fui denunciar a casa de pedofilia, de chegar na delegacia da mulher junto com a vítima e eles olharam assim, mas você tem certeza? Você tem provas? Então eu vou falar uma coisa, a palavra do pedófilo, a palavra do pedófilo tem sido muito mais forte do que a palavra da criança que foi abusada e eu lamento, eu lamento estar compartilhando isso aqui com vocês, eu lamento ver que pessoas conhecedoras da palavra de Deus se juntaram nessa campanha, queremos provas, como se a pedofilia fosse algo bonito de se dizer, como se a pedofilia fosse um crime simples e facinho de juntar todas as provas, eu já vi, já ouvi, já ouvi, já chorei com quem foi abusado, já chorei com quem foi abusado, já ouvi histórias de mulheres com mais de 40 anos que foram abusados na infância, de me abraçar e de soluçar e de ficar meia hora abraçado comigo, tá? E de me dizer como é que eu ia provar, como é que eu ia provar, como é que eu ia falar essa campanha ordinária, ordinária, pra calar a voz de quem se levanta contra essa maldição, essa maldita, esse maldito ato dessas pessoas que não são apenas doentes, não, eles sabem o que eles estão fazendo, porque uma pessoa com deficiência mental, ela não tem tempo de ficar arquitetando abusar, porque o pedófilo, primeiro ele quer conquistar, ele prepara o ambiente pra depois ele abusar. Então eu vou, se você tem o mínimo, o mínimo de temor a Deus, se você tem o mínimo, um pingo de temor a Deus, se você tem neto, se você tem sobrinho, se você tem vizinho, se você tem parente, se você conhece alguém, eu já trouxe aqui pra minha casa uma menina que na época tinha 4 anos, eu vou contar a história dela, e ela disse pra mim, tia, eu posso pular na sua cama? E isso as pessoas que vêm pro nosso Natal Solidário, essas pessoas ficaram sabendo, tanto é que houve uma denúncia, o Conselho Tutelar tomou essa criança da mãe, infelizmente, passaram-se 3 meses, devolveram, denunciamos de novo, deixou contar o que aconteceu, essa menina disse, eu posso pular na sua cama? E eu levei ela pro meu quarto pra ela pular na cama. E eu perguntei, por que você quer pular na cama? E ela disse, porque na minha casa não tem cama, eu só pulo na cama do tio gordo. Eu lembro muito bem a história que ela me contou. E eu, na hora, o Espírito Santo me tocou e eu perguntei, qual é a cor dos shorts do tio gordo? E ela disse, ele não usa shorts, ele fica pelado e manda a gente pular em cima dele. Quando eu ouvi a história dessa menina, eu entrei em choque, eu entrei em choque e chamei a Cláudia, chamei a Cláudia, e eu disse, gente, tá acontecendo alguma coisa. E quando a mãe, tá, e quando a mãe descobriu que era a gente que tinha denunciado, ela, a primeira vez o Conselho Tutelar pegou e depois ela sumiu com a menina, fugiu. Não tivemos mais notícia, porque o Conselho Tutelar, depois de três meses, acabou devolvendo. E fora os detalhes que a menina nos contou. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa campanha de queremos provas, nada mais é que uma armadilha satânica. Gente, eu falo com todo o temor de Deus do meu coração, com todo o temor da minha alma, essa campanha de que Damaris vai ter que provar uma pessoa abusada, ela não quer provar nada, ela quer se livrar da dor. E muitas pessoas se abrem sim com a gente, e eles se abrem com tanta dor que eles não têm prova pra mostrar, tá? Eles não têm prova pra mostrar. Mas a realidade, ela existe, tá? A realidade existe, tá bom? Essa realidade existe. Não seja mais uma pessoa entrar nessa campanha. Por que você tá falando isso, Vanilda? Porque eu tô vendo crentes, crentes com palavreado dizendo, Damaris vai se ferrar, Damaris vai se lascar, vai ter que provar os casos de abuso. O sangue de Jesus tem poder. Igreja, vamos nos despertar? Vamos abrir os nossos olhos pra essa realidade, tá? Eu não tô defendendo crente, não tô defendendo católico, não tô defendendo nada. Eu tô falando de algo que existe, tanto na igreja evangélica, na igreja católica, nos bairros, no sítio, gente que não tem temor. A pedofilia é uma realidade no Brasil. A pedofilia é uma realidade. É uma realidade. E eu peço pra vocês, em nome de Jesus, não entrem nessa campanha. Essa campanha nada mais é que respaldar esses monstros, tá? Que respaldar esses monstros. Esses monstros. Vamos fazer, só não deixar prova que tá tudo certo. Vamos fazer porque não vai ter vídeo, não vai ter foto, não vai ter provas. Tá bom, gente? Eu vou falar isso pra vocês. Que o Espírito Santo nos encha de sabedoria. Que o Espírito Santo nos encha de temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não caia. Não caia nessa armadilha do inimigo. Pense no seu neto, no seu filho, na criança da tua vizinha, nas crianças da igreja. Esse assunto é muito sério. E eu entrei aqui porque eu não posso me calar diante disso. Eu não posso me calar diante disso. Em nome de Jesus.